Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro, eu vou Já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós Nem que seja, simplesmente, pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como o Teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou 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 Já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro, eu vou Já estou indo ao Teu encontro, Senhor Já estou indo ao Teu encontro, Senhor Vou correndo ao Teu encontro, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Já estou indo ao Teu encontro, Senhor Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Já estou indo ao teu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Eu vou Já estou indo, Senhor Eu já estou indo, estou chegando Estou chegando Estou chegando Pode me chamar Pode me chamar Eu vou 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 Em qualquer lugar, no hospital, não sei, não sei onde você está, mas aí é onde você está agora. Se você deseja receber Jesus como teu salvador, a Bíblia diz que aquele que confessa com a sua boca está salvo. Se você deseja receber Jesus como teu único e suficiente salvador, eu quero que você levante a sua mão comigo assim, lá no alto. Isso, pode levantar a sua mão. Repita aí no seu cantinho, no seu lugarzinho, repita aí, você e Deus, eu não estou olhando, hein? Repita aí, Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo com o meu único e suficiente salvador. Perdoa os meus pecados, me ajuda Jesus a vencer, me dá força para seguir, porque de hoje em diante, eu sou teu, eu sou tua e ninguém poderá me tirar das tuas mãos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me recebe, e porque o Senhor me recebe do jeito que eu sou, e vai me transformar, eu vou. Eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou, eu vou, eu vou, já estou indo, Senhor, eu já estou indo, eu vou, já estou indo, eu vou, ser curado, serei lavado. E transformado, pelo teu poder, pela tua unção, serei perdoado, serei lavado. A me, a me. A me. A me. Amém.